E aí mano, e aí rapaz E aí meu camarada, meu nome é Lourivaldo Delfino E faço um trabalho por conta dessa obra Só estou aguardando ela recomeçar Todo trabalho que eu faço, eu só vou parar quando essa obra terminar Até lá, como eu disse, como eu faço e como está acontecendo Eu pego no pé dos vereadores, todos, saio às ruas A pedido e promovo cidadania O fato é que Juliana Cardoso promoveu uma baderna, um teatro E eu acabo de provar a verdade com quem estava lá E com quem, no final do vídeo, você vai ouvir afirmando o que aconteceu Fato, retrato, registro Não posso mentir, não posso enganar, não posso sacanear ninguém Eu só posso ser eu mesmo E a verdade tem um lado só Estamos aqui com a vereadora Edir Salles, a presidente da comissão da saúde Manu e o Paulo Fazendo a nossa parte E aí Você não me faz isso Você não me faz isso Você fica me espalificando, você acha que você é o que? Que eu sou Vem aqui, fala na minha cara, fala na minha cara, vem aqui, fala na minha cara. Vem aqui, fala na minha cara, 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 vem aqui, fala na minha Quem é que veio falar primeiro? Quem foi que veio falar primeiro? Quem foi? Quem foi que veio atacar? Quem foi que veio atacar? Eu sou o candidato, seu irmão Eu sou o candidato 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 O candidato Acabei de falar com o Paulo Estamos aí marcando uma reunião Tivemos agora um incidente Mas veja bem, eu não estou Preocupado Nós estamos fazendo um trabalho aqui sério E vamos aqui com a GCM agora Estou sendo levado para evitar transtorno Eu estou assumindo Eu, Lourival, estou assumindo Para não dar transtorno Porque a vereadora chutou a bola Tem essas atitudes Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara Então ele não mais entra no prédio da Câmara Em virtude das recorrentes agressões a vereadores Fundamentalmente a vereadora Eu estou aqui para entrar na Câmara Estou proibido E agora? Como é que eu faço para levar os documentos? Como é que eu faço para levar os documentos? Não pode entrar É isso mesmo? Não pode? Não pode? Eu queria registrar Que a Edir viu Que foi um teatro Eu não falei nada Eu não fiz nada E a Edir estava lá E a gente está solicitando dela Leitormente essa verdade E eu agradeço aí Eu agradeço aí a força Eu só peço para você De coração aqui Que você faça O que tem que ser feito Porque eu estou sendo proibido Está na Câmara Por aquele incidente Que eu não provoquei Você estava lá E que realmente não é necessário Então Ninguém pode ser proibido De entrar na Câmara Ninguém Você é um cidadão comum Você é uma pessoa participativa Que defende a região Defendemos 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 juntos a região Então iremos analisar Eu falo com o Paulo então É isso Fica provado aí Que quem promoveu Essa injustiça Foi justamente Quem deveria Representar Juliana Cardoso Pena Muita pena Que alguém que deveria Representar Só está preocupada Com o poder Esse vídeo Vai para todos Os vereadores Vou fazer um documento Especial Énfase Literalmente A todos da Comissão da Saúde E ao presidente Eduardo Tuma Que promoveu A proibição De minha entrada na Câmara Base De todo o nosso trabalho Não quero Sensibilizar ninguém Eu quero apenas Que o cidadão saiba Quem é O verdadeiro Nessa história Porque a verdade Tem um lado só Cidadão Entenda de uma vez Por todas Se você não fizer A sua parte Ninguém faz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Döho Tudo bem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VEin Dominion